. Entrevista com o capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto, que marcou o primeiro gol da vitória do Botafogo diante do Atlético Cearense em Fortaleza. Souto, a primeira pergunta. Foi coincidência seus dois gols nos últimos dois jogos ou você vem se aprimorando nos treinos, nas finalizações para melhorar o seu aproveitamento? Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar novamente falando aqui. Cara, coincidência é uma palavra até um pouco cruel. Eu acredito isso ao trabalho, ao que nós temos feito todo dia. Nós, eu digo, o elenco, o grupo, nossa comissão, o staff, todos os membros desse projeto, todo mundo que está nesse barco, Botafogo 2022, não acho que tenha sido uma coincidência. Fico feliz por ter sido mais um gol em sequência, mas muito mais importante do que o gol foi a vitória, a classificação e tudo que a equipe demonstrou ao longo da partida, que foi muito difícil. Sempre isso é mais importante e eu ter feito o gol só me dá mais alegria, satisfação, mas é fruto de um trabalho meu e principalmente coletivo. A próxima pergunta, Felipe, depois que o Paulo Baer adotou a linha de 5 com maior proteção à zaga e Tarek ajudando, você se sentiu mais à vontade para poder pisar na grande área do adversário, possibilitando as oportunidades de fazer gols? Esse seria um fator que ajuda você a aproximar mais do ataque? Particularmente, creio que essa mudança de esquema tático contribuiu para melhorar a performance de todo mundo. Foi um esquema encontrado pelo Paulo, depois de algumas tentativas na linha de 4, que proporcionou a todos uma liberdade maior e uma segurança também defensiva, que desse liberdade para todos na frente poderem criar, poderem, de certa forma, até serem um pouco mais ousados. Eu creio que essa formação não é defensiva, eu acho que ela dá um pouco mais de consistência para a equipe num todo, mas obviamente os jogadores da frente não têm tanta responsabilidade atrás. Eles ajudam, eles iniciam a fase defensiva, mas eles não são tão responsáveis por baixar tanto a linha, porque nós temos um jogador a mais na última linha lá na defesa. Então, acho que ajudou a eles, esses jogadores atrás, mas também a mim, porque eu jogo no meio campo e tenho também liberdade para jogar. Eu sei que atrás sempre vai haver um homem a mais para ajudar nessa destruição das jogadas do adversário. Contribui também o fato de que o Jean é um jogador bastante ofensivo e, estando ao meu lado ali, é possível fazer, nós já estamos jogando junto há muito tempo, então temos mais facilidade para ter um jogo mais próximo ali e eu com um pouco mais de liberdade, mas acima de tudo é o crescimento coletivo que importa e celebrar nesse momento o nosso primeiro objetivo alcançado, que foi tão difícil. E, obviamente, com essa linha de cinco ele ficou um pouco mais palpável ao longo do campeonato. A próxima pergunta, Felipe, gostaria que você avaliasse a campanha do Botafogo desde a chegada do técnico Paulo Baier e como o Botafogo entra na próxima fase. Em relação aos classificados, qual clube não gostaria de enfrentar? Fazendo uma análise rápida aqui, o Paulo estreou contra o Mirassol, 2x2 em casa, um jogo que poderíamos ter vencido. Depois, duas derrotas, confiança e aparecidência e aí depois mais oito jogos, sendo que ganhamos seis e perdemos dois, né? Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. A partir daquele jogo contra o Vitória, que foi um jogo emblemático para nós, internamente sabíamos da dificuldade, da importância de vencer, sobretudo fora de casa e vindo de uma sequência complicada, principalmente depois da derrota aqui para o Aparecidência, que foi complicada para todos nós. Eu creio que as coisas foram se encaixando, foram acontecendo, mas nada disso é suficiente para o que a gente quer, né? Para os nossos objetivos maiores, para aquilo que a gente almeja nessa segunda parte do campeonato que já já vai começar, né? Nós temos uma responsabilidade importante agora no próximo jogo, que todos nós sabemos do que vale esse jogo, mas, acima de tudo, depois, né? Quando começar o quadrangular, quando começar a segunda fase, nós temos que entender que nada do que foi feito para trás nos credencia para frente, né? Aquilo que a gente enfrentar no campeonato vai ser novo, os times também estão se aperfeiçoando, estão melhorando, estão buscando a melhor versão, a evolução individual e coletiva que faz parte do processo também, então nós temos que também ir nessa toada, porque é o que vai nos dar a oportunidade de chegar o mais longe possível nesse campeonato, que é, obviamente, quem sabe um título, mas no primeiro momento o acesso. Felipe, você é um dos jogadores que mais atuaram como titular no time durante as competições. Agora, marcando o gol, se sente mais realizado na equipe? Claro, o gol é um momento especial para todo e qualquer atleta, principalmente para aqueles que não têm a responsabilidade maior de fazer o gol, que é algo um pouco mais esporádico, assim, né? Eu tento contribuir da melhor forma possível e quando eu consigo fazer um gol, dar uma assistência, ou, às vezes, tirar um gol, né? Destruir uma jogada com desarme, e, às vezes, até fazendo uma falta importante em determinado momento do jogo, eu sinto que eu fui ainda mais importante para aquele momento específico. E quando esse gol, ele faz parte de uma vitória tão grandiosa como foi no último jogo, e também como foi lá contra o Volta Redonda, tem um sabor ainda melhor, né? mais especial, porque todos nós sabemos que aconteceram em momentos especiais do campeonato, e hoje, obviamente, me sinto realizado por isso, mas não satisfeito, porque eu sei que a responsabilidade ainda é muito grande, na verdade, ainda maior a partir de agora, e eu quero continuar cooperando para que as coisas aconteçam como todos nós sonhamos aqui. Solto, o que mais motiva o Botafogo para esse jogo de sábado? Vencer mais um jogo para tentar chegar ao terceiro ou quarto lugar para decidir o último jogo do quadrangular em casa, ou vencer o Remo para praticamente eliminar essa equipe na primeira fase da Série C, já que poderia ser um forte concorrente na luta pelo acesso? Desde criança, eu ouço que todo jogo tem que ganhar, né? Isso é um clichê do futebol, mas é a maior verdade que tem. Não existe jogo para empatar, não existe jogo para perder, todo jogo você tem que ganhar, porque todo jogo você tem que provar o seu trabalho, você tem que provar a sua competência, você tem que provar o seu dia a dia, a sua seriedade, e particularmente, é um jogo importantíssimo. Eu não acho que, eu não vou ser hipócrita de dizer que é o jogo mais importante do ano, porque o jogo mais importante do ano foi o último, nós conseguimos o primeiro objetivo através da nossa vitória lá no último jogo, mas esse jogo, ele é tão importante quanto. Talvez estejamos um pouco mais aliviados depois da última vitória, sim, mas não tranquilos, não satisfeitos, nós sabemos a responsabilidade que temos para com o nosso trabalho, a nossa evolução, tudo que nós temos construído ao longo desse processo, que tem sido bastante árduo, de vitórias, derrotas, doloridas, como foi lá contra o São José, um jogo que machucou bastante, por tudo que aconteceu ali, nós não queremos iniciar o quadrangular com, eventualmente, uma derrota, um jogo ruim, porque isso tira confiança, então, por vários fatores, mas principalmente pela nossa honra, pelo nosso caráter e pelo nosso trabalho diário, esse jogo de sábado nós vamos entrar para vencer. A última pergunta para você é solto. Antes da boa fase do Xuxa, eu via você um pouco sobrecarregado no meio campo, tendo que defender e às vezes armar. Com o Xuxa armando, a equipe agora vejo você mais leve, menos sobrecarregado e chegando na área para fazer gols. Diante disso, qual a importância do Xuxa para você e para o time? Eu vejo que as características do Xuxa o tornam raro, nos dias de hoje, no futebol brasileiro. É um meia clássico, é um camisa 10 que tem como principal atributo a bola parada, o chute de fora da área, mas também é um jogador inteligente no posicionamento, sabe o que fazer com a bola, é também um exímio assistente, um cara que consegue encontrar atletas em condição favorável para fazer gol e ajuda defensivamente também. É claro que, como eu disse na outra pergunta, essa questão da linha de 5, do time estar um pouco mais consistente atrás, dá para ele uma liberdade maior, até porque ele é esse meia, ele faz a ligação entre a defesa e o ataque e ele é um jogador de extrema importância para nós. Eu sei que ele tenta me ajudar, principalmente quando nós estamos sem a bola, e eu tento ajudá-lo quando nós estamos com a bola. E isso é uma constante, é um dever de todos nós em campo. Não dá para falar que pela entrada dele eu melhorei, ou o Tarek melhorou, ou outro jogador piorou. Eu acho que isso seria muito inadequado, uma análise muito mal feita, eu diria. Mas que bom que nós estamos jogando bem e conseguindo as vitórias. No final das contas é isso que importa, independentemente de quem estiver jogando, o Botafogo sendo vencedor, todos nós sairemos sempre mais felizes e mais realizados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.